E aí, pessoal de Guap, eu sou o Palhaço Tchutchuco da Trupe de Peripécias. Estaremos aí na sua cidade no dia 14 de junho, pelo Circuito Cultural Paulista. E a apresentação do nosso espetáculo O Palhaço e o Mágico com o Palhaço Tchutchuco será às 16 horas na Praça da Basílica, no Centro Histórico Sem Número. Então, vem pra praça, porque a programação do circuito é totalmente gratuita. Vem se divertir com o Palhaço Tchutchuco. Espero vocês!